Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer a Nossa Senhora. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Sou muito feliz com tudo, meus amores! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é Tem banana? Faça esse pão de frigideira com apenas dois ingredientes. Sem trigo, sem leite de vaca, sem leite de coco, sem margarina, sem nenhum leite, sem óleo, sem sal, sem açúcar, com apenas dois ingredientes. É uma receitinha saudável, muito fácil, Que é uma ótima opção para o café da manhã, o café da tarde, o café da noite, o lanche. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal! A gente vai compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida, econômica e muito... Saborosa! Então, vamos começar, né, Sarinha? Sim! Nessa receitinha, a gente vai precisar de quê, Sarinha? Apenas duas bananas e precisa ser a banana nanica, porque ela é a banana mais docinha, que vai deixar essa receita bem adocicada, não é isso, mãe? E cinco colheres de fubá, não é isso, mãe? Isso mesmo! Então, vamos começar essa delícia de receita? Vamos lá! Então, pessoal, o primeiro passo, a gente pegou um prato e nesse prato a gente vai amassar a banana, né, Sarinha? Sim! Você vai amassar a banana bem amassadinha. Essa receita não vai açúcar por quê, Sarinha? Porque a banana nanica, ela vai adoçar, deixar essa receita bem doce, porque também a banana que nós estamos usando, quando ela está bem madurinha, e quanto mais madurinha, mais doce ela fica. Isso mesmo, pessoal! Então, não jogue suas bananinhas bem madurinhas fora, faça receitinhas saudáveis, com poucos ingredientes. Você que quer emagrecer, quer ter uma qualidade de vida melhor, faça essas receitinhas que você vai gostar muito, tá, meus amores? E sem contar que vai ficar pronta em meio de dez minutos. Pronto, a gente já amassou aqui as duas bananas bem amassadinhas, ó, já fazendo isso. Agora eu vou pegar uma vasilha pra gente misturar, porque vai ficar melhor pra gente misturar numa vasilha do que no prato. Então, pessoal, a gente agora pegou aqui essa vasilha pra gente colocar as duas bananas pra ficar mais fácil pra misturar. Pronto! E agora aqui a gente vai colocar o que, Sarinha? As cinco colheres de fubá. E agora a gente vai misturar, né, Sarinha? Sim! Aí a gente vai opcionar o que, Sarinha, pra colocar? Meia colherzinha de fermento, ó, de fermento não, de canela. Porque canela combina muito bem com o prato. Não é fermento, é canela. Coloca aí, Sarinha, vai! Então, pessoal, a gente colocou esse pouquinho de canela, ó, só pra realçar o sabor, né, Sarinha? Sim! Mas se você quiser colocar mais, foi só uma pitadinha mesmo, tá, meus amores? Então, aí você mistura. Tudo já tá tudo junto e misturado. Agora a gente vai pegar aqui a frigideira pra gente colocar dentro. Pessoal, eu peguei uma frigideira. Aí você pode untar com manteiga ou margarina com o que você preferir. Agora a gente vai colocar aqui dentro, ó, todos esses ingredientes que a gente tava misturando agora há pouco, esses dois ingredientes, né? E aqui a gente vai colocar nessa frigideira. E vai ficar pronta em poucos minutinhos. A gente vai ajeitar. O que que eu vou fazer agora? Eu vou levar pra boca do fogão, vou tampar, vou deixar o fogo bem baixinho. E já já a gente volta mostrando como está ficando essa delícia de receita. Então, até já, meus amores! Então, pessoal, voltando, olha como ficou. O meu já ficou pronto. O que foi que eu fiz? Eu deixei o fogo bem baixinho e tampei e fiquei de olho. Aí quando passar uns 5 minutos, você vira de um lado pro outro, tá, ó? A minha eu já virei os dois lados, agora a gente vai colocar no prato para mostrar o resultado final. Então, vamos lá, meus amores! Então, pessoal, a gente vai colocar aqui nesse prato, ó, pra vocês verem. E aqui a gente agora vai tirar as fatias, né, Sarinha? Sim! Enquanto eu corto aqui, eu queria pedir o quê, Sarinha? Pra você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar essa receitinha nessas redes sociais e deixar um comentário do que você achou. Isso mesmo, meus amores, o cheirinho de banana, né, Sarinha, tá subindo maravilhosamente e com certeza deve estar uma delícia, só pelo cheirinho, pessoal, com o cafezinho quente. É tudo de bom! E aí, tô servido. Agora a gente vai tirar aqui pra vocês verem como ficou, pessoal, com apenas dois ingredientes. Muito saudável. Olha aí! Olha como ficou, meus amores! Então é isso, né, Sarinha? Sim! A gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde estiver chegando esse vídeo, que o Senhor venha colocar a paz, o amor, a uniu em todos os corações. Um grande beijo, meus amores. Até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau! E sem contar o quê, Sarinha? Que rende, serve umas duas ou três pessoas. Sem contar o quê, Sarinha? E sem contar o quê, Sarinha? E aí, para comımı de